Olá, eu sou Melissa Lorange e hoje eu estou usando unhas de garota, maquiagem de garota e barba de garota. Então, não é de hoje que a cis-heteronormatividade passa pelos meus vídeos no canal. E o que seria esse treco? É uma ideia e um conceito de que a sociedade entende os corpos e as pessoas como homem ou mulher de nascimento e que elas sempre serão heterossexuais. E essa ideia, ela permeia todas as ações da sociedade, inclusive em como nós vamos criar as nossas crianças. Então é por isso que nós temos tão pesadamente a ideia de que as coisas são ou de menino ou de menina. Porque as nossas crianças, elas crescem com a ideia de que existem coisas de menino e existem coisas de menina. Assim como também existem cores, não é mesmo? Azul para meninos e rosa para meninos. E qualquer tentativa de modificar isso, misturar, resulta em uma enorme resistência das crianças. E isso mesmo se a gente não educa elas assim. E eu vou te contar uma história. Quando eu dei aula para professores e educadores da rede pública sobre gênero e sexualidade, um psicólogo escolar me disse Olha, o meu filho de 6 anos, ele ganhou uma camisa rosa. E aí quando a gente foi fazer ele usar, ele abriu um berreiro e começou a espernear dizendo que rosa era cor de menina. Mas eu nunca falei para ele que rosa é cor de menina e azul é cor de menino. Pois é, porque a gente não precisa dizer, né? A sociedade ela é toda organizada e voltada para esse binarismo entre meninos e meninas. E que as crianças percebem que as coisas azuis são para meninos, que as coisas rosas são para meninas. Ninguém precisa ensinar a eles, eles conseguem observar isso perfeitamente. E isso acontece principalmente por causa de brinquedos. Os brinquedos no século XXI são extremamente divididos por gênero. Brinquedos de menino e brinquedos de menina. E eu estou falando século XXI porque quando eu era criança, o Kinder Ovo era um só. E hoje, quando você entra numa loja que tem Kinder Ovo, ele vem dividido em Kinder Ovo para meninos e Kinder Ovo para meninas. Porque afinal de contas, né? Brinquedos, eles têm que ser divididos para meninos e meninas no presentinho, não é mesmo? Mas isso não afeta só o Kinder Ovo. Porque a Lego que nos anos 80 fazia comerciais com meninas construtoras, hoje em dia faz comerciais com meninas embunicadas. E já hoje também divide os seus kits entre kits de meninos e kits de meninas. Onde os kits de meninas normalmente estão naquele universo fetichizado do feminino infantil, sabe? Lojas, compras, brinquedos, castelos e princesas. É quase como se fosse uma mistura do Lego com a Barbie. Falando em Barbie, vocês já perceberam como é interessante que o universo da Barbie é um universo de criar histórias e criar narrativas de vida. E as meninas brincam com a Barbie e com quem? O Bob, sei lá, mas quem tem ali, eu não lembro mais, eu não estou desatualizada. Mas brinca com a Barbie e com os bonecos masculinos, mas se o menino faz o papel do namorado da Barbie, ele já perde um pouco da sua masculinidade? Porque não é permitido para o menino nem brincar com o masculino da Barbie. Porque aquele universo é todo pertencente às meninas. E essa divisão dos universos entre masculino e feminino é fácil da gente perceber. Basta ir em uma loja de brinquedo. Você chega em uma loja de brinquedo, olha a parte masculina, eles são todos brinquedos voltados para fora de casa. São brinquedos com carrinhos para você jogar na terra, ou são brinquedos para lutar e bater do lado fora de casa, ou são bolas, esportes que se mexem bastante. Já os brinquedos do universo feminino são brinquedos para dentro de casa, são simulações de serviços domésticos. São histórias e narrativas para dentro de casa, são ideias de criar crianças sem bebês e brincar de boneca, tudo para dentro do lar. Quando a gente divide a narrativa possível das nossas crianças entre você ficar lá fora e você ficar aqui dentro, a gente mata tanta possibilidade dessas crianças. Porque veja bem, é tão cruel que o pai que não ensinou que existem coisas de menino e de menina, tem dificuldade de fazer o menino sair desse arquétipo de masculinidade aos 6 anos. Então assim, não tem como a gente não achar que esse ideal de divisão entre tarefas masculinas e femininas já para as crianças não é parte e raiz do nosso problema de sexismo, misoginia e homofobia que temos no mundo dos adultos. E mais uma vez, a culpa disso tudo está no capitalismo. E aí você me pergunta, Melissa, ô Melissa, não é possível, né? Não é possível, porque assim, se a pessoa vende Barbie para menino e para menina, ela vende duas vezes, não é? Então como assim o capitalismo ganha com a divisão dos brinquedos? Vamos lá que eu já te explico. Tem um careca muito legal, o nome dele é Foucault, vocês deviam conhecer ele. Ele diz o seguinte, que o gênero, o sexo e o desejo sexual são as principais formas de controle das pessoas na sociedade. Então quer dizer que quando eu divido as pessoas entre homens e mulheres, quando eu crio essa enorme diferença para mais das questões biológicas, mas por uma questão social, econômica e comportamental, eu controlo melhor essas pessoas. Mas para além disso, o capitalismo ganha sim duas vezes quando eu divido os brinquedos. Por quê? Porque quem tem, por exemplo, um menino e uma menina, não vai comprar o mesmo brinquedo para os dois. Ele vai ter que comprar a Barbie para a menina e o Hot Wheels para o menino. E aí são da mesma empresa. E é por isso que a Lab e a Kinder Ovo agora dividem os seus produtos entre meninos e meninas. Porque é mais fácil controlar as vendas desses produtos quando a gente divide em perfis de consumidor e no final das contas você duplica a possibilidade de venda. E o maior problema disso é que quando a gente limita as possibilidades das crianças, quando a gente não permite que as crianças experimentem as coisas, quando a gente não permite que um menino brinque de boneca ou que uma menina jogue futebol, a gente acaba podando essas crianças em diversas possibilidades. A gente mata o futuro delas. E a maior crueldade desse binarismo que a gente impõe às nossas crianças é que nós matamos o futuro delas. Porque quando a gente determina que meninos não podem brincar de boneca e meninas não podem jogar futebol, a gente limita as experiências que essas crianças podem ter numa idade de desenvolvimento e de experimentação. Porque afinal de contas qual é o maior risco que pode ocorrer a um rapaz que brinca de boneca? Ele vai ser o quê? Um bom pai? Ele vai aprender a contar histórias? Ele vai entender um pouco sobre o que é cuidar de outra pessoa? Será que você é tão arriscado assim para um menino? Será que essa nossa ideia de masculinidade não está tão errada? Que um menino aprender a cuidar de alguém é ruim? E a mesma coisa para meninas. Será que a gente vai ficar eternamente confinando as meninas ao universo do doméstico? Será que não está na hora de a gente criar as nossas meninas para que elas escolham o que lhes apetece mais? Sem uma enorme pressão social de como elas devem se comportar, que cor elas vão usar, como elas devem brincar, como elas devem usar o seu lúdico. Isso é muito perigoso. Então assim, é muito difícil criar uma criança sem essas noções de gênero. Porque elas estão em toda a sociedade, à nossa volta, gritando com a gente o tempo inteiro. Mas não custa nada a gente reforçar o tempo inteiro que não existe coisa de menino e coisa de menina. Que a gente incentive as crianças a experimentar aquilo que foi determinado por outro gênero. Que a gente permita as crianças serem mais livres nas suas brincadeiras. Porque eu acredito sinceramente que criança que brinca bem e brinca como quer se torna adultos muito, muito menos complexados. Era só isso que eu tinha para dizer. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Se inscreva, se é a primeira vez que você está aqui. E eu vou sair por ali. Obrigada. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O meu celular já entrou na Obsolência Programada. Então para gravar esse vídeo eu tive que fazer três tomadas de oito minutos. Eu estou muito, o quê? Revoltada. Mas tudo bem. Tudo por vocês. Tchau. 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 Obrigado.